Isso é o rei do faroeste E brotou lá na base, diz que tá com saudade É a cheque, sem amor só amizade É tudo no sigilo, não explana a amigna Se pergunta quem é o cowboy Nunca viu nem tem a linha E o bagulho é louco, pode ir pra que eu conquistei E nós machuca as erradas e a certinha quer replay É o maloca da favela É o cowboy do Mandela É o maloca da favela Que médio gostoso desse Didi É o cowboy do Mandela E brotou lá na base, diz que tá com saudade Já tem a ideia certa, sem amor só amizade É tudo no sigilo, não explana a amigna Se pergunta quem é o cowboy Nunca viu nem tem a linha Nunca viu nem tem a linha E o bagulho é louco, pode ir pra que eu conquistei E aí, o ave marinha rapaz, essa gostosinha demais Taconem todas elas Taconem todas elas Taconem todas elas É o maloca da favela Os parentão adora essa pegada Taconem todas elas Taconem todas elas É o Cowboy do Mandela Esse é o rei do Faroeste E não me dizer reproduções MT Records Alô, DJ Piu Piu O que é sucesso? Vem, vem Vem com o Cowboy E o B